Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo fazer os personagens seriam imunes às luz da morte do Pennywise, então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Overvoid, para muitos ele é considerado o verdadeiro deus da DC Comics, pois ele representa as páginas em branco dos quadrinhos e é bem complexo e até abstrato, o que representa o Overvoid? Muito possivelmente as luz da morte não se tiram efeito de Overvoid, visto que primeiro ele não tem um corpo físico, segundo de tudo ele é literalmente as páginas em branco e uma entidade semelhante a um deus. Tom, um dos deus antigos e uma das criaturas mais antigas do universo Marvel, criador do Darkhold e da magia negra das trevas, ele possivelmente seria imune às luz da morte do Pennywise, visto que ele é uma entidade complexa e que possivelmente não poderia ser afetado pela complexidade do macroverso. Qualquer criatura de Trevor Henderson, caso você não saiba, Trevor Henderson é o criador do Siren Head e do Cartoon Cat e dentre outras criaturas e muito possivelmente qualquer criatura de Trevor não poderia ser pego e nem sequer seria afetado pelas luz da morte do Pennywise, visto que a maioria deles está num plano superior, até mesmo superior do que o próprio Pennywise, sendo até deus de seu próprio universo. Monitor Darks Novo, por ser um monitor possivelmente a sua consciência quanto ao universo e tudo que existe nele, poderia torná-lo imune às luz da morte de Pennywise, sem falar que Darks Novo foi dito como um dos monitores mais poderosos do universo da DC Comics. Citorak, criador da Jorge Citorak, aquela meia usada pelo fanático, Citorak possivelmente seria imune às luz da morte de Pennywise, visto que ele é uma entidade poderosíssima de níveis superiores que poderia lidar facilmente com as luz da morte. Qualquer criatura do mundo de Lovecraft, muito possivelmente qualquer criatura poderia lidar com as luz da morte de Pennywise, visto que eles praticamente existem no mesmo plano ou em planos muito semelhantes que podem ser considerados do mesmo plano, e muitos deles até estão superiores à cosmologia criada por Stephen King. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões, se inscreve e se inscreve em ver aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e de deixar o vídeo de like, caso goste do vídeo. Então, se você gostou, tchau!